E aí, pessoal do Ladeia, tudo bem? Meu nome é Jus Alex, sou professor de matemática e vim falar com vocês sobre o binômio de Newton. Antes de mais nada, curte nosso canal, se inscreve, compartilha, deixe seus comentários, ativa sininho. Toda semana tem aula diferente aqui no canal para vocês. Certo, pessoas? Olha aqui comigo, então. Quem não viu a aula passada, dá uma olhadinha na aula anterior que fala sobre o triângulo de Pascal e os números binomiais. Porque aqui eu vou estar aplicando aquele conteúdo que é a fórmula do binômio de Newton. A fórmula do binômio de Newton, às vezes, assusta o pessoal. Mas eu gosto, assim, de deixá-la aberta para vocês verem como que ela é desenvolvida. Binômio é uma coisa que a gente já sabe o que é. São dois monômios que formam o binômio. Certo? Eu vou chamar, então, o primeiro aqui de X, o segundo de A e o expoente de N. Muito importante a gente saber essas nomenclaturas. O que acontece? Quando eu vou abrir esse binômio, vou desenvolver, é o termo que a gente usa, desenvolver. Quando eu vou desenvolver o binômio, eu sempre começo, então, em cima, o número binomial vai ser sempre um expoente. E eu sempre começo com um zero. Então, o meu primeiro número binomial é esse. Que vai multiplicar o segundo termo elevado na zero, porque é igual a esse número que está aqui, vezes o primeiro termo elevado ao número que está aqui. Esse é o primeiro termo. Quero que vocês vejam isso aqui bem claro. Primeiro termo. Olha o segundo termo, que é esse. Entre eles tem os sinaizinhos de mais. Mais. Aí eu vou formando os meus termos. Olha o que acontece aqui. O termo, o expoente continua, só que agora de zero foi para um. Certo? Vezes o segundo termo. Como não tem expoente, a gente tem que lembrar que o expoente aqui é um. Por quê? Porque o número aqui de baixo é um. Certo? Vezes o primeiro termo elevado a N menos um. Aqui, por que você não botou N menos zero? Porque N menos zero dá N, né? Por isso que eu não botei. Só que agora aqui, ó, N menos um. Olha, esse é o segundo termo. Olha o terceiro termo, o que acontece com ele? N de dois, que é o expoente na dois, ele estava em um, foi para dois. Vezes o A, que é o segundo termo, elevado na dois, porque aqui é dois. Vezes o X, que é o primeiro termo, elevado na N menos dois. E, galera, assim vai. Até onde é que para, professor? Para quando tu chegar nos dois iguais. E aí vai ficar vezes o A elevado no de baixo, vezes o X na zero, que o último termo daí é X na zero. Aí acabou. Só que tamanho vai ficar esse meu binômio? Tudo vai depender do teu expoente. Nesse caso que eu vou desenvolver com vocês, o meu expoente é quatro. Mas, galera, pode ter expoente maior, enfim, casos à parte. Certo? Então vamos desenvolver esse binômio através da aplicação dessa fórmula que eu fiz aqui com vocês. Tá bom? Bom, se eu sei que o meu expoente é quatro, na hora que eu for desenvolver o binômio, vai ficar assim, ó. Então, quatro, quatro, zero, vezes o segundo termo, que é três, elevado na zero, porque o termo aqui de baixo é zero, vezes o primeiro termo, que é X, elevado na N, que é quatro. Certo? Mais, por que que eu boto mais, professora? Por que que é mais, ó? Tô seguindo o sinal, tá? Tem que sempre também cuidar do sinal do meio. Qual é quatro na zero? Agora vai ser quatro na um. Vezes o três, que que fala, ó, elevado na um, que é o termo que tá aqui, ó. Vezes o X, que é o primeiro termo, elevado, que que fala aqui na fórmula, ó, N menos um. Quatro menos um. Viu que agora fica mais fácil de compreender, ó? Mais, agora é o quatro na dois. Quatro na dois, vezes o três, se aqui era um, agora vai ser dois. Vezes o X, quatro menos um, aqui é quatro menos dois. mais, se é quatro na dois, agora vai pra quatro na três. Vezes o três, elevado na três, vezes o X, elevado na quatro, menos três. Mais, porque não vai caber, eu tenho que pôr aqui desse outro lado. Quatro na três, agora é quatro na quatro, o último termo. Porque quando repete, é porque acabou, né? Deixa eu dar uma arrumadinha, que ficou torto. Aí vai ficar, então, quatro na quatro. Vezes o três, elevado na quatro, vezes o X, na quatro, menos quatro. Certo? Vou botar um senãozinho de igual. É tipo uma expressãozinha numérica. Agora eu vou resolver. Número binomial. Pra eu resolver os números binomiais, eu tenho que lembrar do triângulo de Pascal. Lembra que eu pedi pra vocês desenvolverem lá o triângulo de Pascal? Então, olha só, eu tô aqui na linha quatro. Eu não vou desenvolver todo o binômio, até o 10, por exemplo. Eu vou desenvolver até a linha quatro, pra saber quais são os valores dos meus binômios, pra depois só substituir. Se eu fizer aquele ligeirinho, ó, vai ficar um, 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 dois, um, um, dois mais um, três, dois mais um, três, um, um, um mais três, quatro, três mais três, seis, três mais um, quatro, e um. Claro que não, o cofo ficou meio torto ali, né? Quem não, ó, isso aqui continua. Ah, se eu não tô entendendo o que tu tá fazendo, dá uma olhada no vídeo anterior, que eu ensino como construir um binômio, um triângulo de Pascal, tá? Por que que eu fiz até essa linha? Porque a linha que me interessa é a linha do quatro. Zero, um, dois, três, quatro, é essa linha que me interessa. porque é ela que eu vou substituir nos meus números binomiais. Quatro na zero é um. Então, eu vou colocar aqui, ó, um, vezes, três na zero, que dá um, vezes, x na quatro. Mais, quatro na um, quatro, olhando o meu triângulo de Pascal, quatro, vezes, três na um, três, vezes, x na quatro menos um, que dá x ao cubo. Mais, número binomial, quatro por dois, seis, vezes, três ao quadrado, nove, vezes, x na quatro menos dois, que dá x ao quadrado. Mais, quatro por três, ó, quatro, vezes, três ao cubo, vinte e sete, vezes, x na quatro menos três, x na um, um, nem precisa aparecer, eu vou pôr, mas ele não aparece. Mais, quatro na quatro, é o último termo, um, vezes, três elevado na quatro, oitenta e um, vezes, x elevado na quatro menos quatro, que dá zero. Feito isso, junto tudo, para ver como é que vai ficar o binômio. Esse primeiro termo, um, vezes, um, vezes, x na quatro, um, vezes, um, é um, o que me sopra nesse primeiro termo, é só o x na quatro. O um não precisa aparecer na frente, fechou. mais, o segundo termo, que é esse daqui, quatro vezes três, doze, x ao cubo. Mais, esse termo aqui, seis vezes nove, cinquenta e quatro, x ao quadrado. Mais, este termo aqui, quatro vezes vinte e sete, vamos fazer aqui, vinte e sete vezes quatro, quatro vezes sete, vinte e oito, dois sobe, oito, nove, dez, cento e oito, cento e oito x. Não precisa, o um lá em cima, né? Mais, um, vezes oitenta e um, oitenta e um, x na zero é um, todo o número elevado a zero dá um, o que que te sobrou? Oitenta e um. Tá aqui. Desenvolvi o meu binômio de Newton. O desenvolvimento disso, fica dessa maneira. Certo? Então tá uma aplicação, do carinha aí do binômio de Newton, do triângulo de Pascal. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixem aí abaixo. Muito obrigada, abraços e valeu! Tchau!